o canal sem bem-vindos a mais um vídeo gente plenamente se inscreva no canal ativa o sininho meu tiktok que tá passando embaixo gente aproveitar lá e me segue no tiktok que a gente tá arrumando 5 mil seguidores eu tô muito agradecido aí o pessoal que tá me seguindo tiktok gente tô ficando famoso no tiktok né enfim é isso tá me segue no estádio que tá passando embaixo tá bom gente aproveitar lá e segue minhas redes sociais para abertura e ao clipe da palavra pablo ao clipe da pablo bang bang né como eu falei para vocês eu ia reagir eu estou bem atrasado porque agora são seis e meia da noite o que acontece gente eu passei o dia todo ruim eu não tava tão bem assim eu tava cansado não tava com a barriga tão boa mas graças a deus agora eu sou melhor né gente é acontece gente deve ser o tempo calor aqui em são paulo tá um calor demais gente e aí que que eu vou fazer gente é vocês vão ouvir assim um pouco da música de fundo mas eu não vou deixar o vídeo né passando aí para vocês por conta de autorais porque hoje eu tive problemas né gente com o clipe da pablo aqui no canal no dia que eu fui reagir a música triste com o tê que acontece é meu vídeo foi bloqueado por direitos autorais e eu fiquei tão assim tão nervoso que deu tanto trabalho de fazer aí eu falei não mano desisto entendeu mas agora a gente vai reagir ao bang 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 tá da pablo é enfim só vai ficar a música de fundo vocês vão ver minha reação aqui de fundo tá bom é esse bora lá gente bora reagir a essa drag maravilhosa que chama pablo vittar gente eu vou deixar o link do vídeo aí não no na descrição para vocês verem tá bom e é isso e bora lá gente que eu tô assim mega ansioso para saber como ficou esse clipe né da pablo bora lá gente gente esses anúncios é um saco eita nós tem que esperar cinco segundos mano do anúncio palhaçada bora lá gente bora lá bora lá e aí 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 a nossa que gato gente nossa adorei o de barba, bonito demais, nossa, bonito como a gente falou, um Pablo, parece que hipnotizada para ela, gente, gostei gostei, aqui parece um galpão sei lá, né, gente, gostei legal, gostei da roupa me defender, não deu, o beijo me acertou que legal parece a Mila olha, olha a cor e o top, hein tendência, gostei banhe, 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 banhe banhe, 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 banhe gostei dando close, né, a Pablo top, hein parece que agora ela vai se transformar em cowboy, gente a Pablo, não falei eu sabia que isso ia acontecer eu não assisti o clipe a primeira vez, tá, que eu tô assistindo hoje gostei não, ela não se transformou apareceu no coração, né, nela aqui, um colar de coração apareceu ela vestida de cowboy olha a roupa da Pablo no passado bem inspiração da Mila mesmo, hein gente gostei o meu coração nossa, ficou melhor que o zap zoom, hein, mano ficou, essa é a minha opinião, tá, gente ficou muito top nossa, gostei olha caramba a parte que ela faz assim com a perna lembra muito a parte da Mila, gente nossa olha ela deu o nome, gente que top esse clipe, eu amei, assim eu gostei muito dos detalhes do clipe eu gostei do lugar onde foi gravado que eu não sei onde que é vocês aí, Vital Lovers, né que tão achando esse react, gente comente aí embaixo qual lugar que foi gravado porque eu achei esse lugar esplêndido, maravilhoso lembra muito um galpão, assim, de filme americano ou aqueles lugares que o pessoal joga sinuca parece bastante, gente eu gostei muito, de verdade comente aí embaixo o próximo react que vocês querem que eu faça aqui no canal porque, gente, eu tô amando esse negócio de react, tá e é isso, tá bom, gente até o próximo vídeo tchau, galera